Olá, meu nome é Eliana Zerbinati e as pessoas me conhecem como Tia Lili. Eu tô aqui pra explicar pra vocês que hoje, infelizmente, a gente não vai ter nosso programa ao vivo. O motivo é que a minha nora, Karina, tá internada, o parto dela tá sendo induzido, é um parto prematuro. Tem uma certa dificuldadezinha, mas nada que entristeça a gente, a gente sabe que vai ficar tudo bem. Logo meu neto vai tá chegando, hoje ainda, a gente espera. E o motivo é esse. O Bruno, que é o meu filho, que é o nosso diretor, não vai poder filmar, então esse é o motivo. Mas eu tô preparando aqui, esse é o trabalho que a gente vai mostrar semana que vem. Essa técnica chama-se Landscape. É óbvio que aqui é uma coisa bem ilustrativa. Eu parti de um quadrinho que eles escolheram pra decoração do quarto. Então a gente vai falar sobre isso, sobre essa técnica, e um pouquinho também sobre quilting livre. Então vai ter bastante dica, o programa da semana que vem vai tá bem legal. Eu espero que vocês não percam. Peço desculpas, mas eu tô bastante feliz com isso. A família inteira tá bastante feliz com a chegada de mais um neto, mais uma criança. Criança é sempre bem-vinda, sempre alegre a gente. E eu espero vocês então a semana que vem. Um beijinho e até lá.